Caralho Amigo Louco Amigo é duro suportar a dor da saudade quando a gente ama Por isso que peço um favor, põe meu telefone no ar Preciso falar com alguém que neste instante te ouve também Ao seu nome não vou revelar Não vou revelar o seu nome, nem dizer o nome meu Pois quando ouvir esta voz, vamos saber que sou eu Peço desculpas aos ouvintes, se de emoção eu chorar Amigo que eu sinto, vou dizer tudo no ar Meu grande amor me ouça agora, são palavras lindas Que vem do fundo do meu coração Um dia temos felizes, o amor verdadeiro vence a solidão Alguém que vive do seu lado, não pode saber o nosso segredo Que abraçar é tudo o que eu quero Naquele mesmo lugar te espero Agora desligo o meu amor, meu beijo Não vou revelar o seu nome, nem dizer o nome meu Pois quando ouvir esta voz, logo saberá que sou eu Peço desculpas aos ouvintes, se de emoção eu chorar Amigo que eu sinto, vou dizer tudo no ar Amigo que eu sinto, vou dizer tudo no ar Amigo que eu sinto, vou dizer tudo no ar Amigo que eu sinto, vou dizer tudo no ar Amigo que eu sinto, vou dizer tudo no ar Amigo que eu sinto, vou dizer tudo no ar Amigo que eu sinto, vou dizer tudo no ar Amigo que eu sinto, vou dizer tudo no ar Obrigado.